Mantenha teus motivos no coração, de boca fechada, nós somos aqueles que narraremos a história com o toque do grande campanário. Frase essa, deixada como uma mensagem na língua antiga e refere-se às rochas que contém a verdade de todo o mundo de One Piece, os poneglyphes. Quer saber a sua história e o que está escrito neles e acima de tudo onde estão os que faltam para Robin ler? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro e Evandro Nari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, hoje trazendo mais um vídeo de One Piece, desta vez contando a história dos poneglyphes, pedras misteriosas que contam toda a verdade do mundo. E tenho certeza que você vai se surpreender com algumas informações contidas nesse vídeo e que vão te confundir bastante. Será que aquela ilha que aparece no mapa de Crocos, a última ilha dos Logposes, é mesmo Raftel? Será? Bom, vou trazer alguns pontos interessantes, inclusive o que está escrito nas rochas já reveladas dentro da série. Bom, e pra falar de poneglyphes não tem como não falar de quem? Dela, né? Olha o que chegou pra mim aqui, galera. Nossa, eu tô com uma coleção de figures animal. Depois eu vou mostrar tudo pra vocês, mas chegou uma Shine Venus aqui, uma Nico Robin maravilhosa. Eu vou abrir pra vocês aqui rapidinho darem uma olhada. Olha isso galera, que legal. Dá uma olhada. Nossa, a Robin é bonita demais, né? Linda. Quem me mandou foi a Aldex. Se você quiser adquirir, tem um link aqui embaixo na descrição com um descontinho ótimo. Aproveita, corre lá e adquire a sua contadora de histórias. Aquela que pode ler poneglyphes pra você enquanto está deitado na cama, Nico Robin. Então bora lá. Há 800 anos atrás, no país deu ano, um clã de mestres artesãos conhecidos como a família Kozuki inventou um modo de escrever em blocos de pedras indestrutíveis com o objetivo de registrar histórias importantes sobre eles ou sobre outras pessoas. Impedindo que essas pedras fossem destruídas. Estes blocos de pedras se tornariam conhecidos como poneglyphes. Poneglyphes são misteriosas rochas com toda a história inscrita nelas em formas de cartas antigas. E eles estão espalhados por diversas ilhas. E disse que a única pessoa que resta no mundo que pode conseguir ler estas escritas antigas é a própria Nico Robin. A última descendente da ilha de O'Hara. Há um total de três tipos de poneglyphes espalhados pelo mundo. Os históricos, os de pistas e os poneglyphes de caminho ou road poneglyphes. Os poneglyphes de pistas ou os instrucionais contém basicamente instruções ou pistas sobre os locais dos poneglyphes históricos. Existem um total de 17 destas pedras. Os poneglyphes da verdade ou conhecido também como os históricos revelam pedaços de uma história bem antiga. Bem como mensagens escritas por pessoas de outras eras. Contam com nove rochas. E por fim, os road poneglyphes que detalham um local. Os locais combinados pelos quatro road poneglyphes permitem localizar Raftel. O X marca o tesouro. Temos 30 poneglyphes na história de One Piece. Os históricos e instrucionais são de cor azul, azul escuro. Enquanto os road poneglyphes se destacam pela sua cor vermelha. Os blocos não tem poder nenhum. No entanto, as palavras escritas neles tem o poder de mudar todo o mundo. Cada um conta uma parte de uma história oculta pelo mundo. Esta história inclui também a menção de três armas de destruição em massa. Conhecidas como Pluton, Poseidon e Uranus. Aos olhos do governo mundial, os poneglyphes são artefatos perigosos. E apesar de declarar as pedras perigosas por causa destas armas. A realidade é que os ideais do reino destruído no século perdido estão escritos em algumas destas pedras. E são muito mais perigosos do que qualquer uma das armas. Os road poneglyphes são procurados por diversas organizações. Ao ponto de dois imperadores, os mais fortes dos mares. Big Mom e Kaido terem a posse de um road poneglyph cada um. Geralmente as pedras são deixadas sob os cuidados dos descendentes dos antigos. Como visto em Alabasta e em Xandorá. O poneglyph de Xandorá era um tesouro guardado basicamente a sete chaves pela tribo Xandia. Que sentiam um profundo vínculo com esse tesouro. Por esse motivo é que foi construído um grande campanário em torno dele. Eles adoravam aquela pedra. Esta adoração foi transmitida até os dias de hoje. Onde os descendentes daqueles que lutaram e morreram para proteger o poneglyph. Ainda colocavam suas vidas em risco para guardá-lo de qualquer forma. Juntamente também com sua terra natal. E apesar de terem esquecido a existência do próprio poneglyph. Eles ainda valorizam muito o que ele representa. Tanto que o chefe da tribo Xandia se pôs a chorar abertamente. Ao ouvir que eles haviam cumprido os desejos do seu antepassado. Passando as informações daquela rocha para Nico Robin. E assim libertando eles de seu fardo de séculos. Ao contrário do poneglyph de Xandorá. Que era guardado pelo seu povo que vigiava. E protegia as informações contidas nele. É deixado claro que a natureza oculta do poneglyph de Alabasta. Tinha uma intenção diferente. A de ocultar a sua existência das pessoas. E não em si de protegê-lo. Investigar e decifrar o rio poneglyph. É o objetivo. O sonho final de Nico Robin. No entanto. Isto trouxe uma atenção indesejável. Para ela que foi praticamente caçada. Ainda quando era criança. Por conta desse seu conhecimento proibido. Gold Roger ao contrário de Robin. Não sabia ler os poneglyphs. E conseguiu decifrar todas as rochas. Porque ele podia ouvir a voz de todas as coisas. E assim ele descobriu a verdade acerca do século perdido. Juntamente com a sua tripulação. No entanto fica bem claro. Conforme as palavras de Silver's Rayleigh. Que eles podem ter interpretado incorretamente a história. Já que eles não possuíam o intelecto de Clover. Ou dos outros estudiosos. A verdade pode ser outra. A família Kouzuki transmitiu todo o conhecimento. De como ler os poneglyphs dentro de sua família. Geração após geração. Chegando enfim a Kouzuki Oden. Também membro da tripulação de Roger. Oden inclusive viajou para Raftel com ele. E como Roger também conseguiu decifrar. A história do rio poneglyph. Aliás aquela mensagem escrita em Xandorá. Pode ter sido feita pelo próprio Oden a pedido de Roger. Roger conseguia ouvir os poneglyphs. Mas não escrever na língua antiga. De acordo com Robin. O rio poneglyph contém a verdade. A história do mundo de One Piece. Incluindo a proibida história do século perdido. Deve-se tomar todas as outras passagens. Dos outros poneglyphs históricos. No capítulo 820. Tem uma passagem muito interessante. Quando Nami está conversando e pergunta a Inuarashi. Sobre o seu log pose. Dizendo que Crocus havia dito a eles. Que contanto que seguissem as log poses. Todas as rotas uma hora terminariam no mesmo lugar. Nami assim como grande parte dos leitores. Acabou assumindo que era lá que estaria Raftel. Porém Inuarashi complementa dizendo algo bem interessante. Dizendo que realmente existe uma rota para onde todos os log poses apontam. Mas esta jornada final terá nada além do que um destino redundante. No lugar onde todas as agulhas apontam. É preciso ter o conhecimento de todos os escritos dos poneglyphs ao longo da Grand Line. Sem eles a jornada não tem sentido. A ilha no final do log pose. É onde você aprende pela primeira vez. Sobre a existência dos poneglyphs e sobre Raftel. Então necessariamente pode não ser a própria Raftel esta última ilha dos log poses. O Oda em uma entrevista recente. Afirmou que aquele X desenhado na representação daquele mapa das log poses. Não era Raftel. Exatamente. Ele nunca desenhou a ilha. Tecnicamente o sonho de Robin inclui apenas nove poneglyphs. No capítulo 301 é dito que ela precisa guiar os documentos do poneglyphs até o ponto final da Grand Line. Esses são os nove históricos necessários para entender a verdade e enfim seguir o caminho para a jornada final. Agora vamos ao que consta em cada um dos poneglyphs. Começando com os de pista. Sua primeira aparição foi nas ruínas de Xandora. Na verdade este aqui nem mesmo pode ser considerado um verdadeiro poneglyph. Temos um texto antigo bem idêntico ao que consta sim nas rochas. Mas está inscrito em uma parede dentro de um conjunto de ruínas do Jardim Superior. E ao lê-lo Robin descobre que ele transmite na verdade instruções bem enigmáticas sobre o Campanário de Ouro. No entanto Robin nunca se referiu a esta parede como sendo um poneglyph. E podemos ver até mesmo rachaduras na parede o que descaracteriza esse lugar de ser um poneglyph. Bom, temos os Road Poneglyphs. Um deles está na árvore das baleias que fica em Zoo. Um se encontra em Totoland e outro em Onigashima. Este poneglyph de estrada contém informações que quando combinadas com as informações dos outros três poneglyphs de estrada acabam revelando a real e verdadeira localização de Raftel. Um deles segue perdido. E minhas apostas estão como sendo talvez o tesouro do Capitão John. Aliás, eu fiz um vídeo bem legal sobre o tesouro do Capitão John e como o bug vai ser bem relevante para encontrar ele. Dá um confere, está aqui no card. Temos também outros poneglyphs, mas de propósito desconhecido. Não foi revelado o seu real conteúdo e podem ser históricos ou de pistas. Robin, ainda jovem, enquanto ela estava fugindo, ela acabou encontrando um poneglyph em uma área bem arborizada. Sua localização não é precisa e não foi revelado o seu conteúdo. O poneglyph não foi nomeado e não sabemos o que está ali. Ele segue desconhecido. Temos o das ruínas costeiras com Jibbe e uma história de capa. Este poneglyph foi encontrado por moradores locais que o mostraram ao próprio Tritão depois que o Adatsumi jogou algumas ruínas subaquáticas em terra seca. E quando o Jibbe e o Adatsumi foram embora, acabaram levando este poneglyph com eles. Esta rocha foi posteriormente entregue como um presente para a própria Big Mom. E ela acabou colocando o poneglyph em sua sala do tesouro. Uma cópia dela está atualmente na posse dos piratas do chapéu de palha. Na sala do tesouro de Big Mom também temos outro poneglyph. Big Mom adquiriu ele por meios desconhecidos e foi colocado sob forte guarda ao lado dos seus outros dois poneglyphs. Uma cópia deste também foi feita pelo chapéu de palha. Por fim, temos um no porão do castelo de Orochi. Ainda desconhecido, não sabemos o seu real conteúdo. Vamos então ao que interessa, os poneglyphs históricos. São preciso nove deles, são a chave de tudo. O primeiro deles é a rocha de Ohara, localizada na base da árvore do conhecimento. Este poneglyph é muito importante porque inclui informações sobre o século perdido, incluindo o verdadeiro nome do grande reino. Temos então também um no túmulo dos reis de Alabasta. Este poneglyph detalha a localização da arma ancestral Pluton. De acordo com Nefertari Cobra, sua família protege a pedra há séculos, embora a Robin implique que eles não estavam protegendo e realmente estavam escondendo do povo e do governo mundial. Tem duas curiosidades muito legais aqui em Alabasta em relação aos poneglyphs. O primeiro poneglyph que vemos no anime aparece no episódio 102, no deserto. Exatamente quando o Luffy, o Zoro e o Chopper estão perdidos no meio do deserto e acabaram caindo em cima de uma ruína bem antiga, onde existe um poneglyph ali meio semi-enterrado na areia. Porém, não tem qualquer significado para a série porque este episódio, na verdade, é um filler. Ele não consta nas páginas do mangá. Outra curiosidade é que no poneglyph real de Alabasta tem o nome de um personagem bem icônico escrito ali nas entrelinhas. Se você ampliar a imagem, é possível ler o nome de Pandaman escrito no poneglyph. Exatamente. Bom, indo agora para o campanário dourado de Xandorá, localizado ali na base do campanário de ouro, este poneglyph detalha a localização de outra arma ancestral, uma arma chamada Poseidon. E ela foi protegida durante muito tempo pelo povo de Xandia, por séculos, até que Robin, enfim, decifrasse a sua escrita. Outro está na floresta marítima do reino Ryugu. A ilha dos homens peixes. Robin inicialmente acreditava que este poneglyph continha informações vitais para entender o século perdido. No entanto, ela acabou encontrando outra coisa. Ela notou que este poneglyph era diferente de todos os outros que ela já havia encontrado e lido. Parecia mais uma carta de desculpas do que um texto histórico. A mensagem foi escrita por um homem da superfície conhecido apenas como Joy Boy. Na sua mensagem, ele pede desculpas a todo o povo da ilha dos homens peixes por quebrar a sua promessa que envolveu retornar a ilha dos homens peixes para cumprir o propósito do barco Noah. Bom, como vocês podem notar, temos quatro históricos lidos de um total de nove. Mas o Hara definitivamente tinha cópias de outros poneglyphs. Eu não sei de onde eles eram ou que informação eles podiam conter. Mas tudo que eu posso dizer e afirmar é que Robin leu muito mais do que imaginamos. Se quiserem minhas apostas sobre os outros poneglyphs que faltam, os históricos, um deles é o que Robin leu quando criança. Um está no castelo de Orochi em Wano. Outro deve ser um dos dois que estavam de posse de Big Mom e Brook conseguiu fazer cópias. E os dois finais devem estar no 1 em Elbaf e o 9 na última ilha apontada pelo Log Pose. Então é isso galera, esta é a história dos poneglyphs e as suas mensagens codificadas. Quando te perguntarem o que faz One Piece tão interessante, você fala que mesmo pedras são legais na história de One Piece. As mensagens codificadas são incríveis. Eu espero que no final, no Rio Poneglyph, tenhamos um flashback imenso contando tudo o que Robin leu. Para depois irmos para o tal flashback da história verdadeira. Eu espero que revelem mais. Quem sabe o outro um dia faça um alfabeto para a gente conseguir decifrar. Ele nunca soltou nada que possa ser canônico para tentar traduzir algumas das falas dos poneglyphs. Faz todo sentido, senão descobriríamos toda a verdade do século perdido. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, manda o like. Chama os amigos aqui para o canal. Se curtiu, quiser ser apoiador, tem o link aqui no primeiro card. Também confere a Crunchyroll 14 dias grátis para você se divertir. E também a nossa Nico Robin aí na Odex. Aproveitem aí galera, valeu. Até os próximos vídeos. Fui.